São Paulo, os fiéis greco-meuquitas tiveram um fim de semana especial. A comunidade recebeu a visita de seu patriarca durante a celebração de posse do novo bispo da heparquia no país. Centenas de fiéis lotaram a Catedral Nossa Senhora do Paraíso. A celebração solene marcou o início do governo do novo bispo da heparquia greco-meuquita no Brasil. A igreja greco-meuquita é particular, autônoma, de rito oriental e está em plena comunhão com o Papa Francisco. A Catedral Nossa Senhora do Paraíso é a sede da igreja greco-meuquita no Brasil e estava vacante desde fevereiro do ano passado. Naquele período, o então bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Sérgio de Deus Borges, havia assumido a administração da heparquia. E foi muito bonito, uma experiência espiritual marcante. Uma comunidade que há tanto tempo, no meio de tantas adversidades, manteve a fé católica. Dom Jorge Curi foi nomeado bispo da heparquia greco-meuquita no Brasil pelo Papa Francisco em junho deste ano. E neste domingo em que a comunidade recebe o novo bispo, tem também a alegria de receber a visita de sua beatitude, Yusuf Absi, patriarca de Antioquia, de todo o Oriente, de Jerusalém e de Alexandria. Estamos hoje, neste dia da posse do novo bispo, rezando para que Deus a ilumine e ajude para que possa guiar toda a heparquia em todo o Brasil. Um tempo de alegria, motivação para todos os paroquianos, para todos nós os padres. Dom Jorge é sírio e foi enviado ao Brasil em 2000. Desde 2003, atuava como paroco na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Rio de Janeiro, onde recebeu o título de Monsenhor. É uma missão nova, então tudo será novo, mas com a graça do Senhor, somente a graça eficaz que vai me dar a coragem, além das minhas fraquezas. Então, essa graça que realmente vai me acompanhar para que nós possamos sempre dar a devida importância a essa missão confiada a mim, pelo Papa Francisco, também pelo nosso patriarca. A missão celebrada em rito bizantino foi presidida pelo patriarca. Essa foi a primeira vez que ele visitou a comunidade brasileira. Vim trazendo o grande desejo de paz. Todos nós precisamos de paz em nossos países. Essa é a mensagem que tenho levado a todos os lugares do mundo por onde eu vou. Desejo que a paz reine no mundo inteiro, a todos os homens. Obrigada, professor. Obrigado.